Diretamente da mente, sentirá sem vacilar, 100% original, MCTU Zinho, Mensageiro Hayat Golpes, ele dá golpes, muitos golpes, 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 ele dá golpes No psicológico do cão, 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 no psicológico do cão, 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 cão Estevionato 71, carro bom, cristão Dando dinheiro de montão, de montão, de montão, de montão Golpes, 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 olha o golpe Olha o golpe Vários golpes É isso aí De terno andando, de bom, viajando de carrão, de avião, é Indo pro lado, pro outro, com dinheiro no bolso Querendo um milhão, ganância Pagando de patrão, em cima do altar, tremendo o ombro, tipo pra enganar Olha o golpe Olha o golpe Golpes, golpes, golpes Tudo a troco de milhão, pagando de patrão, andando de carrão, tipo no golpe Ganhando dinheiro, tirando dos irmão, brincando com o cristão Golpes Olha os golpes Vários golpes, vários golpes, olha o golpe E ninguém acorda, aplaude de pé, tá ligado qual que é o Zé Mané Não acorda cedo, não trabalha, não luta No WhatsApp, só mulher casada E o marido que nada É golpe Golpes Olha o golpe Muitos golpes Olha o golpe Brincando com Deus Brincando com Deus Olha o golpe Vivendo de golpe Vivendo de golpe Olha o golpe Olha o golpe Olha o golpe Brincando com Deus Com Deus Com Deus Olha o golpe Jesus Cristo Está vendo tudo isso Lá de cima Está vomitando Por causa de você Tente entender Que não pode brincar no altar Enganados cristãos Jamais Olha o golpe Vivendo de golpe Vivendo de golpe De golpe De golpe Olha o golpe Nesse mundão em que vivemos Todo mundo quer uma oportunidade Tem outros que querem furar a fila Ganhar dinheiro Em cima dos cristãos Em cima de visões que não existem Com línguas repetidas E fazendo No nome de Deus